O que é que eu não devo, não é que eu não posso, não é que eu não devo dizer na confissão? Bom gente, uma coisa muito simples, você não deve dizer na confissão, você não deve usar a confissão para contar histórias. Isso é muito importante, porque algumas pessoas, talvez porque tem um, sei lá, costume de ir para o psicólogo, ou porque gostam de bater papo, ou porque vem um padre e quer aproveitar o tempo. Então vamos para a confissão e em cada pecado contam um contexto imenso dos pecados, porque eu estava viajando e aí eu tive que parar para colocar gasolina, aí veio saindo uma menina lá de não sei de onde e não precisa você contar o contexto. Padre, senti, pequei por olhar deliberadamente uma pessoa indecente. Pronto, não precisa dizer onde você estava, o que você estava fazendo, por que você parou, por que você viu, aí veio saindo, aí foi sem querer, não precisa. Então não conte histórias, não conte contextos infinitos, não precisa você, não é um acompanhamento espiritual, não é uma conversa, é uma acusação, você vai acusar os seus pecados, somente isso. Existe uma exceção, atenção, quando a circunstância agrava o pecado, ok? Então aí sim você precisa dizer a circunstância. Por exemplo, você dizer, padre eu disse muitos palavrões, tem o costume de dizer palavrão. Bom, isso é um pecado, mas se você tem costume de dizer palavrões com o seu pai e a sua mãe, então essa circunstância precisa ser dita, porque isto é uma agravante. Uma coisa é você dizer palavrão, você xingar no trânsito as pessoas que você nem conhece, que nem estão ouvindo o que você está falando. Outra coisa é você dentro de casa, numa discussão, xingar a sua mãe, xingar o seu pai, xingar os seus irmãos. Então isso é um agravante, principalmente se for os pais a quem você deve uma honra especial, ok? Então, confissões objetivas, sucintas, sem enrolação, sem contar a história. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.